A governadora do Estado em exercício, Silvana Kovat, reuniu-se com o ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, para tratar sobre a reforma trabalhista, que deve gerar 5 milhões de empregos em dois anos. O primeiro eixo é consolidar direitos. Direito você não revoga, direito você aprimora. O segundo eixo é trazer segurança jurídica. E o terceiro eixo é criar oportunidade de ocupação para todos. O governo do Estado, por meio da Corsã, autorizou o começo de obras orçadas em 30 milhões de reais em saneamento. Será ampliada a rede coletora de esgotos em Ijuí, Santo Ângelo e Cachoeirinha, beneficiando 27 mil pessoas. Cada real aplicado em saneamento, ele reduz o gasto em 4 reais na área de saúde. Quero dizer que, para cada 60 mil reais aplicado em obra, ele gera um novo emprego. O governador José Ivo Sartori reassumiu o cargo durante a cerimônia no Palácio Piratini. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Silvana Kovat, esteve no exercício do cargo durante o afastamento do governador. O astro internacional do beisebol, Miguel Cabrera, reuniu-se com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Na ocasião, o jogador apresentou uma parceria firmada com a Neubauer, fábrica gaúcha de chocolates, para vender produtos aos Estados Unidos a partir de fevereiro. O senador Lazia Martins foi recebido no Palácio Piratini. A audiência marcou a assinatura de repasse financeiro por emenda parlamentar no valor de 482 mil reais para a OSPA. Ela significa a cultura de Porto Alegre. E aonde ela vai, ela realça qualquer evento. Então esta cerimônia aqui no Palácio Piratini tem todo o sentido. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o governador José Ivo Sartori acertaram os detalhes para a reunião que acontecerá em Brasília sobre a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Nós devemos ter o primeiro encontro do governador e sua equipe, com a equipe do ministro Meirelles, porque tão pronto que seja firmado o acordo do Rio de Janeiro, o do Rio Grande do Sul ganhará por inteiro a ocupação dos técnicos do Ministério da Fazenda. Sartori acompanhou a chegada do presidente da República, Michel Temer, e demais autoridades na base aérea de Canoas, de onde seguiu para a sede do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para prestar a última homenagem ao ministro do STF, Teori Zavascki.